A. O. O. A. I. 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 U. 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 E. 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 I. O. 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 O O... 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 ORA OU Uサad hisa AA A'd hisa W ee AA'd hisa É isso aí. O que você faz? Você faz isso? Não. O, A, I, U, A, I. Você faz isso? Você faz isso? O, A, I, 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 I Um.. 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 Uh.. Uh.. Ahá Uh.. Aham.. Uh... Uh.. Uh.. Darná? Uh.. Uh.. não vou deixar aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá